Olá a todos vocês que vão acompanhar com a gente a final da mais importante competição de clubes da América do Sul como de hábito tivemos grandes lances, golaços, classificações dramáticas e muita polêmica, mas tudo isso já ficou para trás e só chegaram até aqui as duas melhores equipes do campeonato é uma final de grande equilíbrio e que se tornou ainda mais imprevisível agora que é decidida em jogo único este é o velho Maracanã até hoje o principal estádio aqui do Rio de Janeiro dois times e o mesmo sonho conquistar o título difícil dizer quem é melhor né Mauro Milton, se eu pudesse saber com antecedência quem vai ser o campeão, eu já teria escrito uma crônica linda, cheia de trocadilhos, frases feitas, jogos de palavras, exaltando o futebol do time vencedor não mano, não posso, só me resta concordar que são duas equipes muito parecidas de ótimo nível e que a taça vai ficar em ótimos pés independente do resultado final quem saiu ganhando foi você e o futebol com belas exibições ao longo de todo o campeonato opa, o jogo começou os caras estão rápidos hoje nem deu tempo de eu falar é aquela coisa da tal fase de estudo tudo é chato, mas é necessário isso precisa ter cautela o golzinho pode definir tudo e virar o golzão bola enfiada pelo meio da defesa Kaká bola enfiada entre a marcação Gabriel vem o passe são esses lances em que eu me identifico com o jogador o cara demorou demais pra passar essa bola estragou o clube Enzo Pérez lançou pra frente tentou enfiar a bola por cima mas aí, né, que beleza o River Plate parece não ter problema em deixar os seus atacantes centralizados saírem da posição é, não sei se eu ia deixar o cara fazer isso se eu fosse o técnico dele ah, é, é por quê? Hamilton, porque ele é a principal ameaça ao gol adversário é um cara que eu quero perto do gol perto da meta adversária perto do goleiro deles às vezes é interessante você criar alternativas mas é o tipo de cara que quanto mais estiver perto do gol melhor pro time dele Zuculini recebeu o passe abriu pela esquerda chegou junto e conseguiu roubar a bola o tempo parece ter passado um rápido demais termina o primeiro tempo e agora eu vou perguntar aqui para o meu amigo Mauro Vetti qual a opinião que ele teve sobre esses 45 minutos iniciais do jogo o jogo é ótimo mas bastante equilibrado ninguém mereceu e deu vantagem no caderno é normal com uma partida dessa grandeza os treinadores vão ter tempo para começar com os atletas e eles vão ter tempo para definir essa grande partida 0 a 0 vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo opa o segundo tempo já está rolando um jogo muito igual até agora será que isso vai mudar? tentou o passe o assistente levantou a bandeira chegou bem recuperou a bola agora é a vez de Gabriel agora é a vez de Gabriel a metida de bola muitas vezes no futebol de hoje o atacante é o primeiro jogueiro recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-bola perfeito com o goleiro e o time inaugura o marcador é claro que abrir o placar é sempre importante na final mais ainda Vinícius Júnior enganou a defesa o time não perdeu a chance e abriu o placar é agora chegou na hora certa Vidal Terrascaeta Terrasca abatida opa uma bola dessa não se desperdiça o cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada jogou na frente pra ver o que dá vai tentar chegar na linha de fundo lançamento por entre a defesa e ele consegue afastar a pressão chegou na marcação e recuperou a bola técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time não pode ficar desse jeito como se já tivesse acabado o jogo bela dividida se saiu bem na disputa tentou o drible mas a zaga foi bem e acabou com a jogada fez o lançamento pra frente o time conseguiu o contra-ataque botou pra correr o jogo não acabou ainda a defesa tem que ficar mais ligada e o time parte em contra-ataque foi bem na defesa foi muito bem guarda pra ponta o centro do ganado é fim do jogo foi sem dúvida um título merecido destacou o mundo de parabéns olha lá os campeões estão fazendo festa hoje é dia deles vamos continuar com a torcida